Conversa com o meu povo Corpo e Sangue de Cristo A igreja celebra hoje, quinta-feira, após a solenidade da Santíssima Trindade a festa do Santíssimo Sacramento do Corpo e Sangue de Jesus Cristo conhecida também pela expressão latina Corpus Christi, Corpo de Cristo Esta festa é um desdobramento da quinta-feira santa quando Jesus instituiu a Eucaristia e o Sacerdócio lavou os pés dos discípulos e deixou o mandamento novo do amor quer comemorar a presença de Cristo em sua igreja como sacrifício eucarístico de seu corpo e sangue memorial de sua morte e ressurreição sacramento de piedade sinal de unidade vínculo de caridade banquete pascal em que Cristo nos é comunicado em alimento o Espírito é repleto de graça e nos é dado o penhor da glória futura em cada missa após as palavras da narração da instituição da Eucaristia o sacerdote exclama eis o mistério da fé sim, a Eucaristia celebra toda a fé cristã todo o mistério de Cristo e da igreja este mistério é inesgotável e vem a ser celebrado todos os dias em todas as partes do mundo do nascer ao pôr do sol em algum lugar do mundo a cada momento se faz presente o único sacrifício de ação de graças a igreja louva ao Pai pelas maravilhas realizadas por Cristo no Espírito Santo e o mesmo e único sacrifício de Cristo se torna presente hoje não mais do modo cruento mas como sacrifício memorial assim reza a igreja recordamos ao Pai neste momento a paixão de Jesus nosso Senhor sua ressurreição e ascensão nós queremos a vós oferecer este pão que alimenta e que dá vida este vinho que nos salva e dá coragem e a Eucaristia celebrada estabelece a comunhão com Cristo que nos leva ao Pai no Espírito Santo e com os irmãos e irmãs com os quais formamos um só corpo neste dia 26 de maio solenidade de Corpus Christi a partir das 7 horas da manhã no portal da Amazônia para quem me acompanha de manhã cedinho vale ainda o convite nós nos encontramos para celebrar a Santa Missa a Missa de Corpus Christi com a participação de todo o clero da Arquidiocese e do povo de Deus essa Santa Missa celebrada com toda a solenidade é seguida da procissão eucarística nós fazemos a celebração neste ano no portal da Amazônia e seguimos em procissão para a nossa Catedral da Sé dentro do clima de preparação para o 17º Congresso Eucarístico Nacional programado para acontecer em nossa Arquidiocese de 15 a 21 de agosto deste ano de 2016 o Congresso, todos sabemos se realizará em Belém nas comemorações do 4º centenário do início da evangelização da Amazônia 4º centenário de fundação da cidade de Belém e também neste ano se comemora os 110 anos da elevação da então Diocese à Arquidiocese de Belém pelo Papa São Pio X o encerramento do Congresso acontecerá no dia da festa litúrgica do grande Papa da Eucaristia nossa Arquidiocese se prepara para a realização do Congresso Eucarístico e nós celebramos em 2015 em todas as nossas paróquias e regiões pastorais um ano eucarístico realizaram-se semanas eucarísticas missionárias seguidas ainda de simpósios e semanas de estudos a respeito do sacramento da Eucaristia o clero de Belém se preparou com seus retiros anuais e com atualização teológica sobre o texto base do Congresso Eucarístico várias Dioceses da Amazônia realizam neste período congressos eucarísticos preparatórios ao grande evento que reunirá representantes de nossa região e de todas as partes do Brasil foi incluída em nosso programa do Congresso uma procissão eucarística fluvial que virá de Manaus até Belém desejando significar a convicção de fé e a devoção eucarística do povo de toda a Amazônia aguardamos para o próximo mês de junho a nomeação do legado pontifício o representante do Papa no Congresso Eucarístico que trará a palavra do Santo Padre aos participantes do 17º Congresso Eucarístico e presidirá as grandes celebrações programadas para a semana de sua realização os bispos presentes no Congresso serão acolhidos em nossas paróquias que terão a oportunidade de tê-los à frente de algumas celebrações e os sacerdotes que acorrerem a Belém nos ajudarão de forma especial na grande jornada da reconciliação com o sacramento da penitência celebrado em todas as nossas paróquias o Congresso Eucarístico acontecerá em grandes celebrações realizadas no Estádio Olímpio do Mangueirão no Portal da Amazônia na Catedral da Sé em outros espaços além de todas as paróquias da Arquidiocese de Belém o congressista daqui ou de fora receberá ao início do Congresso um guia do peregrino que lhe possibilitará participar das várias iniciativas além das grandes celebrações eucarísticas diárias O Congresso Eucarístico começará no dia 15 de agosto feriado em Belém com a Missa Solene no estádio e a acolhida do representante do Papa Francisco além da presença da imagem de Nossa Senhora de Nazaré no dia 16 de agosto haverá uma série de congressos temáticos em cada uma das regiões pastorais e na Basílica de Nazaré com os seguintes temas a escolha dos congressistas catequese e eucaristia na região Menino Deus evangelização e eucaristia na região São João Batista caridade e eucaristia na região São Vicente de Paulo o mistério do sofrimento e eucaristia na região Santa Cruz família e eucaristia na região Santana juventude e eucaristia na região Santa Maria Gorete Maria Mulher Eucarística na Basílica de Nazaré no dia 17 de agosto haverá Santa Missa com os moradores de rua na Catedral da Sé e no final da tarde no Portal da Amazônia a chegada da procissão eucarística fluvial e benção eucarística seguida de apresentação musical com orquestra ao final um show com o Padre Reginaldo Manzotti na quinta-feira 18 de agosto no estádio missa da primeira comunhão das crianças da arquidiocese e a celebração da família na sexta-feira dia 19 de agosto missa com a juventude também no estádio sábado 20 de agosto na parte da manhã jornada da reconciliação em todas as paróquias e a partir de 17 horas missa solene e procissão eucarística no estádio dali sairá o Santíssimo Sacramento para cada uma das paróquias para a grande vigília de adoração na manhã do domingo 21 de agosto missas em todas as paróquias da arquidiocese presididas pelos bispos presentes no congresso eucarístico de terça-feira dia 16 de agosto até sexta-feira dia 19 sempre às 9 horas haverá missa solene na catedral presidida pelos cardeais brasileiros e o anúncio apostólico com diversos grupos participantes nos mesmos dias missas nos ritos orientais na paróquia da Santíssima Trindade e missa no rito extraordinário na Igreja do Rosário vários movimentos eclesiais e novas comunidades oferecerão manhãs de encontro de oração de evangelização de terça-feira 16 de agosto até 19 de agosto para os congressistas interessados no hangar centro de convenções da Amazônia realizar-se-á o simpósio teológico nos dias 19 e 20 de agosto para o qual as pessoas interessadas podem se inscrever no site do congresso no mesmo espaço haverá durante a semana oficinas temáticas e a feira católica à disposição de todos uma programação intensa infinitamente menor do que o dom da Eucaristia Eucaristia presença super abundante de Jesus sacramentado graças e louvores sejam dados a todo momento ao Santíssimo e Digníssimo Sacramento permaneça conosco daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo caríssimo irmão caríssima irmã nós celebramos hoje o dia de Corpus Christi quinta-feira depois da festa da Santíssima Trindade é a comemoração solene do corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo festa da igreja festa do povo de Deus nesta noite representantes de paróquias e regiões pastorais passaram todo o tempo enfeitando a rua doutor Malcher para chegar até a catedral e a grande procissão eucarística após a Santa Missa se dirige até a Catedral da Sé nesta procissão todos os parcos da cidade e dos outros municípios da Arquidiocese virão com o seu pluvial a capa de asperges cada um dos parcos acompanhados acompanhado por dois ministrantes dois servidores do altar e no trecho que vai ali na rua doutor Malcher nós teremos o Santíssimo Sacramento conduzido pelos vários sacerdotes parcos de nossa Arquidiocese a chegada da procissão a benção eucarística solene em frente à catedral benção celebrada com grande alegria com grande entusiasmo por todo o povo de Deus que participa desta grande celebração de Corpus Christi quero deter-me com você querido irmão querida irmã em três dimensões que a igreja professa a respeito da Eucaristia cada celebração eucarística é em primeiro lugar presença verdadeira e real do único sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo renova-se o sacrifício de Cristo de uma forma incruenta é claro e este sacrifício de Cristo faz com que todos nós em qualquer tempo da história estejamos presentes colhendo todos os frutos da morte e da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo a Santa Missa professamos na fé católica é a renovação do único sacrifício redentor de nosso Senhor Jesus Cristo para o bem de toda a humanidade sangue sangue da nova e eterna aliança derramado por todos e nós somos chamados com a igreja a participar deste mistério único do sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo a eucaristia tem uma segunda dimensão muito importante eucaristia é comunhão se abrirmos os atos dos apóstolos no capítulo 2 veremos que os primeiros cristãos perseveravam na comunhão fraterna na união a partilha dos bens a oração a explicação da palavra de Deus a doutrina dos apóstolos e perseveravam na fração do pão fração do pão foi o primeiro nome da celebração eucarística e o apóstolo São Paulo explica que nós todos comemos do mesmo pão bebemos do mesmo cálice e nos tornamos um só corpo com nosso Senhor Jesus Cristo não podemos então nos dividir nos separar deixar que entre em nosso coração o ódio a maldade a reação negativa em relação às pessoas porque nós fazemos comunhão tanto que dizemos eu vou comungar eu comungo com Cristo e comungo com todos os meus irmãos terceira dimensão da eucaristia presença real de nosso Senhor Jesus Cristo não se trata apenas de uma lembrança não se trata apenas de uma memória como qualquer outra memorial quer dizer presença daquele acontecimento trata-se da presença real de nosso Senhor Jesus Cristo os nossos olhos não veem mas nós temos a certeza pela fé é o corpo e o sangue alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo por isso o mistério eucarístico é por nós adorado quando entramos na igreja e vemos a lâmpada do Santíssimo aquela lâmpadazinha vermelha que mostra onde está o tabernáculo com a reserva eucarística nós fazemos a genuflexão genuflexão quer dizer dobrar os joelhos porque nós adoramos Jesus sacramentado presente na eucaristia quem comunga ensinava João Paulo segundo comunga porque adora eu me aproximo da eucaristia porque sei que o pão e o vinho consagrados não são mais pão e vinho mas corpo sangue alma e divindade de nosso Senhor Jesus Cristo eucaristia presença real de nosso Senhor daí que hoje dia de corpos Cristo no mundo inteiro em todas as partes nós fazemos a procissão eucarística não temos receio de mostrar também as outras pessoas quem sabe que tenham convicções diferentes mostrar a estas pessoas que a nossa fé eucarística é verdadeira e que o Senhor diante dele nós podemos adorar podemos nos inclinar devemos nos ajoelhar para manifestar a fé eucarística que temos e que sustenta a nossa vida é assim que nós celebramos este dia solene de corpos Cristo aproveito também querido irmão querida irmã para dizer que neste final de semana sábado e domingo aqui em Belém acontece o congresso nacional do terço dos homens este belíssimo movimento que se espalhou por todo o país está presente e com muita força de testemunho de oração para que todos possam viver a devoção a nossa senhora a oração do rosário e testemunhar diante de todos que nós podemos através dessa oração suplicante do rosário acompanhados da Virgem Maria transformar o nosso mundo neste final de semana acontece também o congresso da ordem carmelita secular aqui em Belém durante este final de semana o congresso da ordem carmelita secular do norte e nordeste do Brasil sejam todos muito bem vindos no próximo domingo no final do domingo na comunidade sementes do verbo nós teremos admissão de pessoas candidatas a vida consagrada e teremos também a celebração da consagração virginal de três irmãs da comunidade sementes do verbo e nós estamos vivendo durante esses dias na basílica de nazaré desde o dia 24 anteontem nós estamos vivendo essa semana intensa de devoção a nossa senhora a imagem original de plástico desceu para estar mais perto do povo durante esses dias e no próximo dia 31 a coroação da imagem antes da sua subida ao glória e também a apresentação do novo cartaz do sírio deste ano de 2016 querido irmão querida irmã Deus tem nos dado muitas graças e a Virgem Maria nos acompanha como mãe e mestra para valorizarmos a fé que nós professamos desça sobre todos a benção de Deus Todo-Poderoso Pai Filho e Espírito Santo e permaneça para sempre amém Música